a rota terra pode seguir só lindo vou pegar o morro ali a bateria acabou agora morro brabo não sei se filmou cara engraçado onde eu gravo tem gente gritando o pessoal ali bacana também rota terra 4x4 olha o morro depois da ponte tem mais ai vamos ver se da para nós ver lindo pôr do sol cara muito lindo capixaba c55 você liga ai 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 a melhor parte do morro ali não sei se gravou e deu para cá do ônibus não gravou e até essa aqui passou um ônibus ali eu tenho que desligar aqui esqueci de barrar meu capacete deus milibus ficando essas pedras aí e não agradeço que é bom não e aí ó o fim morro cara que morro para vocês lá fora mas deu para passar graças a deus e tem mais aqui ainda e nós devemos que a estrada ali e é só aventura e tem entrada aqui ó E aí e aí e aí e e aí e aí e aí e eu procurar onde tem nem muita aranha e muita pedra o 4x4 é outra coisa né o próximo vídeo nossa para parar não Eu ia junto com eles o tempo todo, cara, ainda tu, mano. Não vai parar não, viu? Parar, desce, cara do peso. A bola tá violenta. Tá doido? Olha lá embaixo. Que massa. Tá doido? Que susto. Top. Botei mais lá, faz. Ixi. Ele é o pior, será? Pode ter esperado a EZ11. O que foi acabar a bateria agora? Vou só me ajudar. Nossa. Mas Deus vai ajudar a gente. Amém, amém, amém. Vê qual que é o melhor caminho. Achei que ser esse. Quer dizer... Um dos menos piores, né? Olha que é o melhor. Então o peso tá pra frente, ó. Eu não consigo equilibrar devagar, não, a moto. Pô, minha barra também tá quase caindo, cara. Não passei a cordinha, passei por fora. Outra vez, prendi bem a cordinha. Só botei a rede. Tem que botar a rede e a cordinha. Debaixo da terra é pedra, essa terra aqui, pra jogar pra lá é terra, pra cá é o buraco. As pedras fazem se cair também, vem que desvazia o peleia um pouco. Aí na aba já pegou uns trechos assim cara, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Se eu virar pra trás aqui, tem uma coisa. Obrigado meu Deus Jeová, amém, amém, amém. Acho que vou ficar no campo que falaram, no campo pago lá, acho que é 35 ou 30, não sei, vou fazer o campo selvagem, também não sei. O carro quebrou, ali com as plantas lilás ali, coisa com a moto. Olha que lindas. O carro parado ali, parece que o carro tá vindo atrás. Vou passar ônibus aqui, tá doido. Na segunda. Acho que tá bom né, daqui a pouco a gente grava mais. Olha que lindo pra lá. Você fica gravando também todos os lugares, você nunca sai do lugar. Tchau.